Alô, Mãe Guilherme, agora é a nossa vez, vem, vem comigo, alô, Mestre Wesley, tem que respeitar meu tamborim. 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 Só sei que Mangueira é o céu estrelado, não é brincadeira, sou apaixonado A estação Brigueira, relevo o passado, a nele da bola, chame não me encher Só sei que Mangueira é o céu estrelado, não é brincadeira, sou apaixonado A estação Brigueira, relevo o passado, a nele da bola, chame não me encher Só sei que Mangueira é o céu estrelado, não é brincadeira, sou apaixonado A estação Brigueira, relevo o passado, a nele da bola, chame não me encher Mangueira, 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 minha estação Brigueira, minha Mangueira Amém